Não obstruam as saídas de emergência Bem-vindos ao coração do Homem-Bomba Quase tudo, pois me falta é trena Só não é praça Você magoa, você massacra Você machucê Qual é a parte da tua estrada No meu caminho? Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, mama Para quem espera, o mundo era e erra E ainda está, você partiu, você partiu meu coração Você se foi, você partiu, você partiu meu coração Na humana, sei que fui um trouxa poxa Quando veio e me disse, poxa A vida veio e me pintou guache Danço com minha boneca de piche Destino no belo terno versace Tive uma oficina de desmanche No carnaval só esperava mais de ninguém Se o mal é meu, é seu também E esquece as penas, vem morar comigo em Babilôs Tive uma oficina de desmanche Tive uma oficina de desmanche Tive uma oficina de desmanche